A gente está dando continuidade às exposições de hoje, para falar um pouco mais sobre o nosso principal produto, Criando Portas com Lifer DXP e AngularJS, nosso consultor sênior da Lifer Brasil, André Fabro. Bom, queria agradecer a todo mundo pela presença, por estar vindo nessa apresentação, nesse segundo dia do simpósio. Eu sei que está todo mundo já morrendo de fome, eu prometo ser bem rápido, só tem 95 slides aqui para a gente passar. Meu nome é André, eu trabalho na área de Global Services da Liferay. Então, eu vou falar um pouquinho, assim, bem rapidamente sobre Global Services. O nosso objetivo é alavancar os projetos em clientes, trazer o conhecimento global do mundo, em todos os projetos que acontecem no mundo, de Liferay para o cliente. Então, a gente vê muitos casos recorrentes, necessidades muito parecidas nos outros clientes da Liferay. Então, a gente tem um canal aberto com os outros consultores ao redor do mundo, que também desenvolvem projetos. Então, a gente acaba trazendo esse conhecimento global para o projeto do cliente. E também estender a plataforma para necessidades muito específicas que ela, por algum motivo, ainda não atende ou não foi executado. Então, a gente também realiza esse tipo de trabalho. Muito bem. Bom, aqui eu vou falar, basicamente, em quatro tópicos aí, as motivações do uso de Angular. A arquitetura da solução, que eu fiz uma POC, assim, bem simples. Eu tentei ser o mais simples possível para todo mundo entender, enfim, sem ter muito código. Vou demonstrar, assim, o setup do ambiente de desenvolvimento e uma demonstração rápida da aplicação rodona. O objetivo é trazer, assim, a minha experiência na construção do ambiente de desenvolvimento, como o desenvolvedor ser produtivo para desenvolver o Portlet com o Angular sem necessidade de ficar redeployando toda hora o Portlet, você fazer as alterações e, rapidamente, já ver a atualização no seu portal. Enfim, esse tipo de facilidade que veio no DXP e que, assim, essa arquitetura de containers do SDI te permite fazer isso. É muito fácil. Então, vocês vão ver que, de uma certa forma, ficou até mais fácil do que desenvolver para o 6.2. Bom, mas a primeira pergunta a ser respondida é o porquê o Angular GS? Por quê? O que se passa na cabeça do cidadão de querer desenvolver um Portlet em Angular? Enfim, são várias as motivações. Primeiro, o Angular, ele torna o HTML dinâmico, o framework, ele se incorpora no HTML e fica muito mais fácil de você ler, de você entender o que ele está fazendo ali no seu código. Então, ele se incorpora nas próprias tags do HTML e isso a comunidade gosta muito porque traz uma simplicidade e uma facilidade na leitura do seu código. Então, é uma das coisas boas do Angular. A comunidade é muito hiperativa, muito grande, muita gente usa o Angular. A gente tem aí mais de 10 mil projetos no NPM usando Angular, plugins, mais de 200 mil posts no Stack Overflow. Enfim, é uma comunidade muito grande, muito grande. É extensível, a gente consegue desenvolver directives com Angular, ou seja, você cria a sua própria tag customizada e você pode usá-la dessas três formas, em formato de tag mesmo, ou como um parâmetro de uma outra tag, ou como mesmo uma classe CSS. Isso é muito legal. E assim, o que eu também mais gosto no Angular é o data binding. Isso aí realmente é fantástico. Para quem vem do back-end como eu desenvolver javascript geralmente para back-end é uma tortura. A gente acha que javascript é a linguagem daqueles caras meio loucos que é totalmente insano. Aí quando você vê um javascript estruturado, orientado a objeto, você não precisa manipular nada do objeto DOM e tudo funcionando ali, meu, o usuário vai lá, atualiza um objeto e ao mesmo tempo ele aparece a atualização na tela. Isso realmente agrega muito valor. Acho que foi uma das coisas que fizeram com que o Angular tivesse tanto sucesso. esse é o portrait que eu fiz. Porque assim, muita gente já integrou com o Liferay, o Angular, só que geralmente uma das coisas que todo mundo acaba cometendo de erro recorrente é que o Angular ele gera uma aplicação javascript para o seu código. E ele toma como assim, ele toma como preposição que ele é a única aplicação no seu site. Então, tipo, no ambiente de portal você não pode ter isso porque você tem várias aplicações. Então, um portlet seu ele pode ser instanciável, você pode adicionar ele múltiplas vezes na sua página. E para o Angular não, para o Angular ele quer viver sozinho ali. Por isso, existem muitas implementações de Angular no Liferay que acabam prejudicando essa feature dos portlets de serem instanciáveis. Você não consegue criar várias aplicações Angular dentro do portal. Esse é o portlet instanciável. Adiciono ele aqui e adiciono ele aqui. Deixa eu trazer esse cara para cima aqui. Esse é o atualizar. Então, como é que funciona? Vou passar rapidamente. Ele usa a API de favoritos do Liferay, o serviço de favoritos lá, o serviço REST, e aqui é tipo uma aplicação que você, por exemplo, pode adicionar um bookmark. Sei lá. E ele já, ele também valida, por exemplo, automaticamente, ele tem que ter no mínimo três caracteres. notificou a outra instância de Angular na minha página e aparecer o resultado aqui também. Então, essa é a parte da listagem, do favorito, você pode editar, excluir, enfim, é um crudezinho. E aqui embaixo, também, eu criei uma diretiva customizada que mostra as informações, por exemplo, do portlet, o ID do portlet, você vê que essa instância de portlet, ela tem um ID diferente dessa outra instância, e aí a versão, a release do portal, o token de autenticação e o ID da company, por exemplo. Então, essa aplicação é muito simples, tem o info que é o edit, posso atualizar, cancelar ou remover. Você vê que ele notifica o outro portlet também. E essa notificação a gente faz usando a própria API JavaScript do Lifer, nativa. Vou mostrar para vocês aqui, tentar ser rápido. A arquitetura da solução foi mais ou menos essa daqui, essa aqui é a fronteira do portlet, a gente tem o código aqui de JavaScript, vou ter um app JS, que vai ser o o código que vai fazer o setup da aplicação Angular para mim, porque para uma aplicação Angular no portal, a gente tem que fazer o setup dela manualmente. Geralmente, o pessoal está acostumado a utilizar aquela tag ng app nos bodies das aplicações Angular, que assim, o que ele faz? Ele mesmo cria uma instância dele e toma conta lá da página inteira. Então, como a gente está num portal, a gente vai ter que controlar essa criação da aplicação Angular dentro da página. Então, a gente faz através desse app.js. A gente vai ter os controllers, as diretivas lá, aquela que eu criei, e os serviços que vão fazer as chamadas na API do Liferay, na API remota do Liferay, nessa URL aqui, Bookmarks, Bookmarks Entry, para editar, listar e inserir. E ele vai fazer o uso também de um MVC Research Command, para receber uma chamada Ajax para a diretiva, para pegar o release, a versão do portal. Então, tem esse comando aqui que eu criei. E o nosso Portland Seek é o Portland em si que vai gerar o do view, e vai retornar a view o JSP, e o controller também vai referenciar os JSP. Os códigos, por exemplo, Angular e dos plugins que a gente vai usar, eu resolvi colocar no tema, porque, se você está construindo um portal e você vai ter múltiplos portlets usando o Angular, o ideal é que você inclua os seus plugins do Angular e o próprio Angular no tema, porque assim ele carrega uma vez só. E, se você incluir ele no seu portlet, cada vez que você instanciar um portlet, ele vai trazer de novo todos os arquivos de JavaScript, mesmo que seja minificado, é um overhead a mais. Então, essa é basicamente a arquitetura da POC. Bom, para setar o ambiente de desenvolvimento, você vai usar essas ferramentas, quem está acostumado já a desenvolver front-end, ou utilizar o Angular, React, esses frameworks JavaScript do momento, já devem estar acostumados a trabalhar com essas ferramentas. O Node, JS, que é a base de tudo. O NPM é o gerenciador de pacotes do Node, para você instalar os plugins. O GUP vai ser o executor das tarefas, para buildar seu código, minificar, concatenar, enfim. E o Yomen é um automatizador para criar projetos. Por que a gente vai usar o Yomen, que é esse carinha de chapéu, de bigode? É que a gente vai usar um projeto do Lifer, que é o Theme Generator. É um projeto que está no GitHub e ele gera um tema para você, um projeto de GUP, já com NPM, com tudo, estendendo o Styled do Liferay para você começar a desenvolver seu tema. E ele é um projeto do GUP já. Mas antes, a primeira coisa que você tem que fazer é o setup de um Lifer, uma instância do Liferay, com as propriedades de desenvolvimento. Não sei se aqui todos conhecem, você tem lá no código-fonte do Liferay um portal dev.propt, se não me engano. E aí ele tem as propriedades de desenvolvimento que você adiciona lá para facilitar quando você atualizar um CSS, atualizar um JavaScript, ele automaticamente pegar as atualizações na hora e desconsiderar os caches. Para um ambiente de desenvolvimento. Isso é totalmente desaconselhável deixar essas configurações no ambiente de produção. Então a gente vai usar o Theme Generator para gerar o tema. É só executar aquele comando aqui, IO, Liferay Theme, depois de ter instalado tudo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer algumas perguntas para você fazer o setup do projeto e vai gerar o projeto para você. Um projeto do tema para o Liferay 7 já. Você pode escolher também para o Liferay 6.2. É muito legal, essa ferramenta facilita muito a vida. Então ele já gera mais ou menos uma estrutura de projeto. Tudo que é do seu tema, agora você coloca na pasta SRC, não tem mais a que é... É diferente do SDK que você tem que ir na pasta DIF, e aí ele faz o merge. Não, aqui é totalmente diferente. Ele joga tudo mesmo no seu CSS, no seu SRC. e a gente tem o group file e tal. Esse é o arquivinho que ele cria também, lifer.json, que são configurações específicas para o ambiente do Liferay, e o package.json para o seu NPM. Depois de você ter instalado o tema, você vai instalar também, dar um NPM install, Angular, que é o core do Angular, o Angular UI Router, que é o esquema de rotas do Angular que, na verdade, controla os estados das páginas, e esse Angular Auto Validate, que são dois plugins no Angular para um que vai auxiliar no estado da sua página, onde você está, você está na lista, você está na edição, você está na inclusão do bookmark lá, e o outro é para fazer uma validação automática, é um plugin super bom também, ele já valida quase tudo para você, você coloca qualquer regra ali, ele já vai ele já vai validar, e aí você dá um menos menos save para ele gravar aqui no seu packet.json e o seu projeto ficar portável assim, para, sei lá, você vai compartilhar com outros desenvolvedores, o cara vai lá, você dá um NPM install, ele já instala todos esses plugins para você automaticamente. Bom, e o Theme Generator, ele usa esse outro plugin também, que está no GitHub lá, que é o Theme Tasks, e, assim, o System Tasks, ele vai gerar o build do seu tema, e o legal é que você pode usar um hook para rodar as suas próprias tarefas, antes da compilação, depois da compilação, ou sobrescrever a compilação base. Isso é bem legal, porque você customiza o seu build do seu tema. Então, por exemplo, para esse projeto, a customização que foi feita aqui, por exemplo, foi pegar os arquivos JavaScript do Angular, que são instalados nesse Node Models, essa linha, quem está do outro lado aí não está vendo o pontinho, é das linhas 14 a 18, e, por exemplo, pega aqui a biblioteca do Router e do Validate, e copia essas bibliotecas para a pasta build, onde depois a compilação default vai pegar essa build e vai jogar lá, vai incluir no tema e vai ser carregado junto com todos os outros JavaScript. Outra coisa que eu estou fazendo também aqui, nesse final, é copiando os arquivos de idiomas do AutoValidate, que também é distribuído lá quando você baixa e instala o plugin. Essa linha aqui é um erro, vocês desconsideram ela, essa 21, 22, 23. Ah, do lado, o lifertheme.json ali é o exemplo do arquivo de configuração do tema lifer mesmo, bem específico, que você coloca o caminho do seu ambiente que você está desenvolvendo, da sua instância do lifer, para ele já fazer o deploy diretamente na sua instância. Então, você vai lá, você vai dar um group build, ele vai buildar a sua aplicação, depois você dá um group deploy, ele já vai jogar na sua instância do lifer, já vai instalar, vai fazer tudo para você. assim, tem mais uma modificação no tema, que você vai pegar o portal normal, .ftl lá, que é o template do portal, e incluir as referências aos javascripts, do Angular, do Router e do Validate aqui, para ele também. Ah, só um detalhe, você tem que fazer isso, para essa versão do GXP, você tem que fazer antes de chamar o top head e incluir aqui, isso é importante, porque senão não funciona bem. Então, aí você pode dar um group deploy ou um group watch. O group watch é bem legal, porque ele fica escutando todas as modificações que você realiza ali no tema, quando você está construindo, um CSS, um javascript, e cada modificação ele já recompila e deploya no portal, atualiza lá o container OSDA, então você já vê as alterações na hora, é muito produtivo. É bem legal esse group watch aí. Bom, e aí, depois que você fez o setup do tema, fez o deploy do seu tema, você vai começar a desenvolver o seu portrait. Aí o seu portrait, para você desenvolver, você vai instalar esse Blade, CLI, que é um cliente para ajudar, é uma ferramenta de comando para te ajudar a fazer o deploy na sua instância do Liferay. Mas para instalar ele, você tem que instalar também esse JPM4J aqui, que é um gerenciador de pacote Java, então você instala ele e aí o Blade você instala através do JPM. Você roda esse comando aí, JPM install com Liferay Blade, CLI, e ele já instala para você. Uma vez que você tem instalado o Blade, aí você executa esse comando, Blade, create, aí o template que você quer utilizar, no caso aqui eu estou utilizando um MVC Portlet, você pode criar um service, um service builder, você pode criar, tem vários templates de projeto, depois, menos P, o nome do pacote que você quer, o pacote default, que vai ser onde ele vai jogar a sua classe principal do Portlet, e aí o nome da sua classe, MyAngularPortlet, e o nome da pasta que você quer que fique o projeto, MyAngularPortlet, por exemplo. Aí você dá um Blade Deploy, ali embaixo, ele compila, e já faz o Deploy na sua instância do Lifer. Tudo isso, o Blade, ele usa também por trás do Gradle. Então, essa foi a estrutura do projeto que foi criado, tem o View.JSP, ali, o Build do Gradle, você pode ir brincando e manipulando as propriedades para poder descobrir um pouco mais. Esse é o Portlet, que é o default, e a modificação que você tem que incluir no Portlet, é importante você colocar o nome do Portlet, para referenciá-lo depois no MVC Command, que eu vou mostrar, mas o que é importante mesmo são essas duas propriedades, que é Instensible True, para ele poder ser instanciado várias vezes numa mesma página, e qual que é o caminho do JavaScript que esse Portlet vai carregar, no caso, ele vai carregar o JS main.js. e esse main.js tem que estar de acordo com a nova estrutura nessa pasta resources. Tem que estar dentro dessa pasta resources, aqui, search main resources, meta info, meta info, aí eu vou ter pasta em mg, JS, então, geralmente, a gente coloca aqui, mas tem que estar dentro dessa estrutura para o Portlet poder pegar, de acordo com essa nova versão do GXP. Bom, mas como que a gente vai criar esse main.js? Primeiro, a gente cria uma aplicação Angular, que pode ser na raiz do projeto mesmo, para esse projeto eu criei uma pasta app, a pasta de controller, que eu adicionei os controles de adicionar, de verificar os detalhes, de carregar e de listar todos os favoritos, a pastinha com a directiva, que é essa Live Redirective, para carregar a versão e tal, e a pasta onde vão estar os serviços, na verdade, as fábricas de serviços aqui, que é Bookmark Factory, Release Factory e URL Factory, vão estar dentro da pasta de release. E o app JTS vai ser o aplicativo principal. Esse aqui são aqueles, eu tentei seguir mais ou menos como estava desenhado na arquitetura lá. Beleza, então, esse é o código da Vue.jsp, que vai ser a primeira página que vai ser carregada quando eu trazer o Portlet, que é a clássica Vue.jsp, você vai ter lá importar as taglibs, como a gente fazia nos 6.2 antigamente, Defining Objects, para Portlet e para Liferet Theme, e aqui eu estou definindo uma div principal e dando o ID dela concatenando o namespace do Portlet, que vem o ID do Portlet e concatenando o main. Esse é o pulo do gato, porque esse é o que faz diferenciar a minha div para cada Portlet, para cada instância de Portlet dentro do meu portal. Esse é o diferencial que faz com que eu tenha várias aplicações Angular, JavaScript rodando no meu portal. É usar o Portlet namespace como identificador da div onde eu quero renderizar. E o que eu estou fazendo aqui no final? Não sei se vocês estão conseguindo ler aí o AUI script. É justamente chamando uma função bootstrap, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é realmente a função para você configurar a sua aplicação Angular. Enviando, e aqui eu estou enviando o ID do Portlet e estou enviando também o namespace do Portlet para ele fazer o setup de uma aplicação Angular para aquele Portlet, para aquela instância. Deixa eu correr que meu tempo está acabando aqui. Esse aqui, por exemplo, é a função bootstrap e eu já estou injetando o router, as factories, os controllers, as diretivas, o plugin de validação. Então, por exemplo, estou definindo alguns objetos padrões aqui, no app run, no config também, definindo o state provider, para que o plugin de router vai usar para definir qual que é a view, qual que é o controller, e o template da view para aquele estado, por exemplo, quando estiver no estado list, quando estiver no estado detail, quando estiver no estado add. Eu não vou entrar muito no detalhe dessas coisas, porque, assim, só esse finalzinho que é a chamada, não sei se vocês conseguem ver, se puder olhar no monitor, esse é onde está circulado de vermelho, é a função do Angular para fazer o bootstrap dele. Então, a gente está criando manualmente, não deixando o Angular tomar o controle da nossa página. Esse é o único provider que tem, que é o URL provider, que vai fornecer a lógica de como criar uma render URL e uma resource URL no Liferay, que vai apontar para a nossa classe Java de controle. Então, aqui, se vocês forem ver, a gente está usando a própria, na linha 9, para criar a render URL, a gente está usando a própria library de JavaScript do Liferay, Liferay.portlet.url create.render.url E aqui embaixo a mesma coisa, Liferay.portlet.url create.resource.url Então, a gente está associando a biblioteca, JavaScript nativa do Liferay junto com o meu código Angular aqui. Aí eu seto as propriedades default e também, no caso do render URL, eu estou também setando o meu MVCPath. Assim como a gente, sempre que vai criar uma render URL, a gente pode também definir onde vai estar o JSP que vai ser carregado depois que essa chamada lá no portlet vai ser executada. Então, eu estou colocando aqui nessa pasta partials, incluindo a variável page que eu estou recebendo nessa função de create.render.ruel .jsp. É assim que eu vou fazer as transições das páginas dentro do portlet, na janelinha. Então, eu vou ter o add.jsp, o list.jsp e o edit.jsp. Que são esses caras aqui. É como se fossem os templates em Angular, só que não são HTML mais. É JSP porque eu desejo também utilizar a biblioteca JavaScript nativa do Liferay para, por exemplo, promover para mim a internacionalização. Então, você vê, esse é o template de exemplo, por exemplo, do list.jsp. E aqui eu vou estar usando, na linha 8, 9 e 10, por exemplo, o Lifer UI Message. E aí, qual que é a chave do meu arquivo de mensagens para poder internacionalizar a minha aplicação. Então, eu consigo associar aqui dentro de um template do Angular, utilizando as tags do Liferay e assim eu posso acessar tanto as bibliotecas JavaScript como também as tags de UI do Liferay. E o ngrepeat do Angular, que já são as variáveis do Angular que vêm do modelo. Esse é o exemplo do controller para incluir um novo registro. Então, aqui eu estou injetando, por exemplo, o meu bookmark factory, que é o meu serviço. Então, por exemplo, eu vou ter um método aqui, store, que é aquele que estava definido no meu form de adicionar, vou chamar o bookmark factory para me trazer esse serviço de adicionar o bookmark. E aí, quando eu adiciono, depois que eu executo a ação de executar, eu vou lançar um evento que eu estou chamando de reload bookmarks, usando a própria biblioteca nativa do Liferay. Esse Liferay.fire, na linha 18, ele é justamente a biblioteca do Liferay que vai notificar todos os outros portlets da página que esse evento foi executado. E assim eu consigo, no outro portlet, saber que esse evento foi executado e atualizar o meu próprio portlet com as informações, por exemplo. Então, esse é o código do bookmark factory. Eu expandi aí o método de ad bookmark. Aqui, você pode perceber também que eu estou usando o Liferay.service para fazer a chamada. Eu estou utilizando a infraestrutura assíncrona do Angular, com esse QDFAR, e nessa estrutura assíncrona, eu estou fazendo uma chamada com a biblioteca nativa do Liferay, que já está muito mais preparada e tem muito mais função para você fazer as chamadas para os próprios serviços do Liferay. Então, eu estou fazendo aqui a chamada para essa URL aqui, bookmark entry, get group reentrities. Esse é o get bookmarks, para poder listar todos os favoritos que estão ali. Assim, o mesmo para o save bookmark, que é esse da linha 21 aí, então, se for ver a linha 24, a chamada do service, e o mesmo para o add bookmark. Esse aqui é o resource command que eu criei para poder trazer a release, o ID da release do Liferay. Esse é um exemplo de anotação, você tem que dizer qual é o nome do portlet a qual ele se refere, aí na linha 23, então, ele se refere ao myangler portlet, e qual é o ID dele, esse mvc comandname, que é barra example barra release. Então, sempre quando você fizer uma chamada para um service resource, um service service, dentro da JSP, você vai colocar esse identificador que ele vai cair nessa classe. Esse é o exemplo do release factor, então, está vendo que ele dá um create resource URL ali, passando o ID, que é o example release, e os parâmetros que eu quero, release ID igual a 1, por exemplo. E esse é o template da diretiva, que eu estou exibindo lá, o ID do portlet, a versão do portlet, o token de autenticação e o company ID, que é a diretiva. E esse, por final, é o GUP file do meu projeto, porque, assim, eu instalei também o GUP no projeto do portlet, fui lá a npm instalar o GUP, para quê? Porque eu queria, primeiro, pegar todo o meu JavaScript que estava dentro do, naquela estrutura inicial, dentro da pasta PP, concatenar todo mundo, jogar no arquivo main.js e colocar esse main.js na pasta JS dentro do resources. Então, se a gente for pegar aqui, esse, na linha 15, o GUP task build, ele realmente pega todo o que está dentro da minha pasta PP, que é .js, concatena para esse main.js e joga para essa minha pasta src, main, resources, metainf, resources, JS, que é onde realmente tem que ficar o JavaScript do portlet. E aqui eu posso também fazer várias coisas, como por exemplo, minificar o arquivo, Outra task que eu criei aqui, essa na linha 22, que é a task chamada blade, o que eu vou rodar aqui? Eu vou executar um blade deploy, simplesmente, como se fosse uma linha de comando, porque o blade deploy, ele vai fazer o deploy da minha aplicação, na minha instância do liferame. E, por final, na minha linha 26, é o deploy em si, que o que que ele faz? faz o build, ou seja, pega todos aqueles arquivos JavaScript dentro da pasta PP, concatena para o main, joga para o resources, e depois faz o blade deploy, ou seja, atualiza o meu portlet na minha instância. E, por final, na linha 30, o watch. O watch, ele vai simplesmente chamar o meu deploy. Então, quando eu estiver desenvolvendo, eu deixo esse watch correndo, todas as alterações que eu fizer, tanto no JavaScript, como em classe Java, como em JSP, eu não preciso fazer mais nada, ele automaticamente vai atualizar no meu portal, no ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, esse é o exemplo do blade group deploy. E é isso, pessoal. Se tiverem algumas dúvidas...